Um forte abraço, um ano baixo Ficou na sola as mina que me esnobou Agora tá fácil, motorizado E foi recíproco o que bateu o botão Só no start que é girou no porro A lupa na face me deixa chavar E o sol da tarde reflete no ouro Se trombar te avisa que nóis tá firmão É o melhor que ontem, tô vivendo hoje Em 2012 nóis tava de botão E é pra tomar posse, vou de robocop No puro deboche, marcha no mansão Avisa lá que nóis tá bem E a tendência é melhorar Veio que as aprovação que vem Serviu só pra me fortificar Avisa lá que nóis tá bem E a tendência é melhorar Veio que as aprovação que vem Um forte abraço, um ano baixo Ficou na sola as mina que me esnobou Agora tá fácil, motorizado E foi recíproco o que bateu o botão Só no start que é girou no porro A lupa na face me deixa chavar E o sol da tarde reflete no ouro Se trombar te avisa que nóis tá firmão É o melhor que ontem, tô vivendo hoje Em 2012 nóis tava de botão E é pra tomar posse, vou de robocop No puro deboche, marcha no mansão Avisa lá que nóis tá bem E a tendência é melhorar Veio que as aprovação que vem Serviu só pra me fortificar Avisa lá que nóis tá bem E a tendência é melhorar Veio que as aprovação que vem Um forte abraço, um ano baixo Ficou na sola as mina que me esnobou Agora tá fácil, motorizado E foi recíproco o que bateu o botão Só no start que é girou no porro A lupa na face me deixa chavar E o sol da tarde reflete no ouro Se trombar te avisa que nóis tá firmão É o melhor que ontem, tô vivendo hoje Em 2012 nóis tava de botão E é pra tomar posse, vou de robocop No puro deboche, marcha no mansão Avisa lá que nóis tá bem E a tendência é melhorar Veio que as aprovação que vem Serviu só pra me fortificar Avisa lá que nóis tá bem E a tendência é melhorar Veio que as aprovação que vem É a funk mesmo a fita, tá bom? Copia não!